Olá, um ótimo dia pra você. Quinta-feira, 18 de fevereiro, e nós estamos no ar com as notícias de hoje do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda no Palácio do Planalto, e é de lá que a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana, bom dia. Bom dia pra você, Jaime. Bom dia a todos. Bom, logo mais às 10h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff coordena aqui no Palácio do Planalto a reunião da Junta Orçamentária. Entre outros assuntos, entram na pauta dessa reunião as medidas de ajuste da economia, cortes e controle de gastos. A informação é de que, além do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também participam do encontro os ministros do Planejamento, Valdir Simão, e da Casa Civil, Jacques Wagner. Bom, dando sequência à agenda, a presidenta encontra o ministro das Comunicações às 3h da tarde, André Figueiredo, e às 4h30 da tarde, a presidenta recebe também aqui no Palácio lideranças evangélicas. Jaime. Agora, Ana, a Receita Federal divulga hoje também um balanço, né? Você tem detalhes sobre isso? Isso mesmo, Jaime. Hoje a Receita Federal anuncia o planejamento das ações de fiscalização para 2016. A coletiva de imprensa está marcada para, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, no auditório do edifício-sede do Ministério da Fazenda, aqui em Brasília, e quem vai dar todos os detalhes é o subsecretário de fiscalização, Iágaro Inhung Martins. O subsecretário também vai comentar os resultados da fiscalização do ano passado. Jaime. Obrigado, Ana, pelas informações. Bom trabalho para você. Então, um balanço e um planejamento da Receita para esse ano. As mudanças na Previdência Social e a retomada do crescimento econômico foram os temas da reunião de ontem do Fórum de Debate sobre Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social. As informações com o repórter Paulo La Sálvia. Depois de se reunir com centrais sindicais, empresários, representantes de aposentados e pensionistas, o governo deu um prazo de 60 dias para que estas entidades enviem sugestões sobre a proposta de reforma da Previdência Social. A ideia, segundo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, é dialogar com a sociedade e buscar convergência sobre a reforma, considerando que o sistema deve ser solidário, equilibrado em termos financeiros e sustentável a longo prazo. A orientação da presidenta Dilma é absolutamente clara. A referência é a preservação de um modelo previdenciário positivo para a sociedade brasileira, um modelo previdenciário solidário e com base na repartição simples, que tem se constituído um grande instrumento de inclusão social no nosso país. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, disse que o governo trabalha com sete pontos nesse diálogo com a sociedade sobre a proposta de reforma da Previdência Social, entre eles, a diferença de regras entre homens e mulheres que hoje se aposentam com tempos de contribuição diferentes à Previdência Social, a questão demográfica e também regras de acesso para a Previdência Rural. Depois desses 60 dias, em que o governo federal vai receber as sugestões da sociedade civil, a meta é consolidar a proposta de reforma da Previdência Social e enviar o texto ao Congresso Nacional. De Brasília, Paulo La Sálvia. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o texto base da medida provisória que oficializa a reforma administrativa promovida pelo governo federal em outubro do ano passado. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a votação e traz os detalhes. A medida provisória aprovada na noite desta quarta-feira aqui no plenário da Câmara dos Deputados reduz o número de cargos comissionados no governo federal e o número de ministérios, que passa de 39 para 31. O texto também estabelece um corte de 10% no salário dos ministros e da presidenta Dilma Rousseff. A proposta faz parte de um conjunto de medidas apresentadas pela presidenta Dilma com o objetivo de cortar gastos do governo. A medida provisória segue agora para avaliação no Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. E após um acordo de não obstrução entre os líderes da base aliada e da oposição, foi anunciado o adiamento da votação dos destaques e emendas à medida provisória para a sessão de hoje. A pontualidade dos voos nos sete aeroportos do país com maior fluxo de passageiros durante o Carnaval chegou a 93,5%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Aviação da Presidência da República. Foram avaliados os aeroportos de Brasília, Salvador, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e o terminal de Recife, considerado o mais pontual. O levantamento considera o período de 4 a 15 de fevereiro, ou seja, alguns dias antes e alguns dias depois do Carnaval. Nesse período, 5 milhões de passageiros passaram por esses sete aeroportos. A mineradora Samarco, responsável pela barragem que causou a tragédia em Mariana, Minas Gerais, em novembro, que deixou mais de 15 mortos, além de danos ambientais ao Rio Doce e ao litoral do Espírito Santo, apresentou ontem um novo plano de recuperação. A empresa, controlada pela Companhia Vale do Rio Doce e pelo grupo australiano BHP Billington, havia apresentado a primeira versão de seu plano em 27 de janeiro, rejeitado pelo órgão ambiental do governo federal. O novo estudo será avaliado por técnicos do Ibama. O órgão informou também que fará vistorias hoje e amanhã na região de Barra da Lagoa, uma das mais afetadas pelo desastre. Amanhã será realizado o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou hoje aqui na NBR, no programa Bom Dia, Ministro, como vai ser o trabalho nas escolas e universidades do país. Nós somos 60 milhões de estudantes no Brasil, professores e servidores. A escola é onde a gente organiza em sala de aula, só na rede pública, são mais de 200 mil escolas e milhões de salas de aula. Através da sala de aula, a gente pode manter informada a juventude, as crianças, e elas levarem para dentro de casa uma nova atitude, porque não adianta fazer um dia de mobilização. O dia é para todo mundo parar e refletir. Vai ter que ser uma campanha permanente. Todo mundo tem que gastar 15 minutos por semana para não deixar nada de água parada em casa, olhar vaso, olhar pneu, olhar calha, olhar caixa d'água, fiscalizar. E quando houver algum indício fora de casa, por um terreno baldio ou um vizinho irresponsável, avisar a vigilância sanitária, para que a gente possa, de fato, erradicar. Por isso que a educação está toda mobilizada no Brasil hoje. E eu vou mostrar, falei com todos os governadores, pessoalmente, todos vão participar da campanha amanhã, em todos os estados brasileiros, todos os prefeitos de capital, secretários de educação. Priorizamos 115 municípios, que são 60 milhões de pessoas, que é onde tem as maiores incidências da doença. Todos os secretários de educação do Brasil receberam e-mail, carta. E através da Secretaria de Educação, há uma grande mobilização para que a gente comece amanhã uma longa caminhada para combater de forma implacável, impedir que esse mosquito nasça, para ele não trazer todas as sequelas, especialmente agora, esses primeiros casos documentados de microcefalia, que compromete todo o sistema neurológico central das crianças. Então, a escola é um espaço muito importante, talvez o mais importante que a gente tenha no Brasil, para fazer esse combate permanente. A entrevista completa do ministro Aloysio Mercadante, você confere aqui na nossa programação, hoje, às 3h10 da tarde, ou um pouquinho mais tarde, às 6h20. Estas foram as notícias do Executivo Federal. Amanhã você acompanha aqui na NBR a cobertura especial desse Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika nas escolas e universidades de todo o país. Não perca e colabore com essa mobilização. Nós voltamos daqui a pouco, às 11h, com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.